Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Feito aberto, chuva ou sol De noite a madrugada Vou por onde o vento me toca Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei como ninguém amou Amei, amei, amei Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei como ninguém amou Amei, amei, amei É o Show Music Brasil, a gente cantando e encantando com você Com a Ariboss Qualquer dia eu pego a estrada Tem destino sem parada Feito aberto, chuva ou sol De noite a madrugada Vou por onde o vento me toca Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Toledão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhar Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amei, amei, amei Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino e sem parada